Oi amigas, oi amigos, tudo bem? Então, tudo junto e misturado aqui comigo, pra você que é nova ou nova aqui no canal, eu sou a Sandra, vivo na Suíça e esse vídeo vou estar atualizando as mudinhas que semeei e agora estão lindas, prontinhas pra ir pra horta, vamos comigo assistir como elas estão? Então vamos lá! Aqui atualizando com vocês as mudas que eu fiz, que eu botei aqui no canal fazendo as mudas, semeando as sementes e agora vou fazer atualização com vocês de como estão. Olha como estão os quiabos, gente, olha como cresceu, muito em breve já posso levar pra horta. O agrião foi o único que não brotou, talvez demore mesmo, eu não sei, então ele não brotou, tá? Aqui é o giló, esse giló verde escuro, tá? Aqui é machixe e pimenta, né? Aqui são as pimentas e aqui são os machixe, olha, o que veio, o que nasceu. Então eu acho que esse ano vai dar certo o machixe, viu? Aqui são os giló também, gente, olha quanto giló que tem aqui, olha aqui como tá lindo, né? Então muito em breve já vai poder ir pra horta também. Aqui eu tenho as coves, olha, a cove também já tá praticamente no ponto já de ser transferida pros canteiros, né? Então desenvolveram muito bem. Aqui as minhas trepadeiras, olha que lindas, gente, que elas estão. Tem essa daqui, inclusive, olha, eu acho que já tá chegando até o botão de flor, olha que lindo, né? Como cresceu rápido, né? Olha que linda, aqui estão. Essa aqui está divina, olha como estão lindas as trepadeiras, né? Olha só que coisa mais linda, gente, isso aqui. Vocês vão ver quando elas florirem, que coisa de louco, viu? Linda, essa azul tá linda também, olha. O dia tá maravilhoso, as árvores já estão com folhas, olha só. Já estão nascendo as folhas, olha que lindo que estão as árvores. O dia tá lindo. Aqui também, olha só. Tá muito lindo já por aqui. Então está aí a atualização, né? Espero que você tenha gostado. E se você gostou, não esqueça de seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho pras notificações, comentar e compartilhar esse vídeo, ok? Então pra vocês o meu tchus!